A Serra dos Montes Altos é um lugar para se encantar, exalta uma beleza única, do qual é urgente preservar. Sua área é de quase 20 mil hectares, é o maior patrimônio histórico, cultural, da nossa biodiversidade regional. Para o nosso encanto, a história resguardada nos diz que sua origem revelada foi há mais de 3 mil anos e tanto. A Serra dos Montes Altos abrange Pindaí, Candiba, Palmas de Monte Alto, Urandi e Guanambi. Possui sítios arqueoastronômicos, grutas e abrigos e bem, bem lá em cima, remete o início da presença humana na América Latina. Pinturas rupestres, datadas de 6 a 12 mil anos. Sítio pré-colonial. Riquezas históricas do nosso patrimônio ambiental. Já foram localizados mais de 150 nascentes, tudo graças ao Rio do Espinho, verde pequeno e verde grande, formadora do Velho Chico, tudo registrado e catalogado. A beleza da serra é indescritível, de transição, catinga, cerrado, campos rupestres e matas de galeria que preenchem o sertão com tamanha harmonia. A serra contém um pedaço da nossa civilização, por exemplo, a Casa de Pedra, construída em 1730, bem aqui no alto do sertão. Possivelmente essa casa pertencia à realeza. Ali beneficiava o salitre, produzia um pólvora para a coroa portuguesa. E foi por conta dessas pesquisas, feitas no passado, que decretaram a nossa serra como parque do estado. Quanta fauna é de tamanha emoção, relatar os piotos vinásticos, menor canídeo silvestre do Brasil. Mas, infelizmente, tem extinção. A mastofauna da região nos permite conhecer sussuarana, marsupial, catitu, tamanduá mirim, preá, tatupeba. Animais que quase sempre a gente ignora e que são reguladores do ecossistema e do equilíbrio da flora. Macaco bujo, sagui, macaco prego, raposa, veado catingueiro, é o refúgio de vida silvestre existente ali. Ao longo desses anos, deparamos com cenas tristes, de turistas sem noção, que não respeitam o ambiente e promovem a degradação. Poluindo as águas cristalinas com shampoo, lixo e sabão. E por mais que é explicado, continuam a deixar na serra todo tipo de lixo como legado. A você que sobe a serra, deixe o meu breve recado. Seja consciente dos seus atos, não seja mal educado. Cuide bem da natureza, tenha prazer em desfrutar. Mas trago lixo quando da serra você voltar. Tchau. 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 Tchau.